Amigos, nos últimos meses o GGN foi afetado por dois problemas simultâneos. O primeiro, ações judiciais procurando nos sufocar financeiramente. E o segundo, problemas técnicos relevantes que afetaram muito o portal GGN. Esse catarse visa dois objetivos. Primeiro, sair desse sufoco das ações judiciais e depois conseguir fôlego para a reestruturação do portal GGN e melhoria da TV GGN. Contamos com o seu apoio para continuar nesse nosso trabalho de apresentar o contraponto, de ajudar a organizar as narrativas em torno dessa grande resistência nacional contra o bolsonarismo e contra essa visão ultraliberal da economia.